Transparência Falas em transparência Isto é tão certo como eu sofrer de impotência Mas qual a crença? Qual a crença? Tens um partido que está a mordo à nascença Tô, tô a zeros desde quinta Vivo em casa dos pais e já tenho quase trinta E ainda me incentivas à imigração Este país não é para novos, pois não You're taken to pieces of the people's dreams You think you're someone, but you know what is it? Fuck you so much Fuck you minister You know how to shove all your politics I'm sure that you're hurting the poor, not the rich Fuck you so much Fuck you minister Eu estou farta da tua inércia Olha para a Irlanda, Espanha, Grécia O nosso esforço é poteótico Tu tens tanto verdadeiro como eu de católico E assim ocultas mais um óbito Declaras ao país uma certidão de óbito Eu quero carro, casa, trabalho Mas não há um de vocês que valha um Tostão, Tostão, o quê? É só isto, senhor ministro O que tenho a dizer disto? You're taken to pieces of the people's dreams You think you're someone, but you know what is it? Fuck you so much Fuck you minister You know how to shove all your politics I'm sure that you're hurting the poor, not the rich Fuck you so much Fuck you minister Agora é agora Juntem-se tropas, vamos embora É para acabar com esta farsa Tem que seja a última coisa que eu faça Porque há gente que o passa, foda-me É descontar para não ter rirvana Fato pagar o que não llevo Olhe para a minha mãe e para a cara de erva É de todos os seus filhos You're taken to pieces of the people's dreams You think you're someone, but you know what is it? Fuck you so much Fuck you minister You know how to shove all your politics I'm sure that you're hurting the poor, not the rich